O nosso Brasil tem destinos românticos maravilhosos e perfeitos para casais! Nesse vídeo vamos mostrar 5 lugares surpreendentes para você viajar em 2024! Vamos começar com Gramado, que fica no Rio Grande do Sul. Ela é uma das cidades da Serra Gaúcha e o destino mais romântico do Brasil. Com certeza você vai se apaixonar! Não deixe de conhecer a Avenida Borges de Medeiros, andar de pedalinho no Lago Negro, visitar a famosa Rua Torta e de se jogar na Snowland, o maior parque de neve do país! A cidade é ótima para ser visitada em qualquer época do ano, mas recomendamos que você organize a viagem durante o inverno ou no período do Natal Luz, que é mágico! Para quem gosta de economizar, uma boa pedida é se hospedar nas cidades vizinhas como Canela Nova e Nova Petrópolis. Tem um aplicativo incrível de descontos, deixamos o link na descrição do vídeo! No nosso Instagram você confere mais informações desse destino romântico! Campos do Jordão, um dos nossos destinos favoritos no estado de São Paulo. Parece um pedacinho da Europa! A arquitetura da cidade é linda e faz muito frio durante o inverno, afinal estamos falando da cidade mais alta do Brasil! Não deixe de conhecer o Centrinho de Capivari, o Parque da Cerejeira, o lindíssimo Amantiquir e também de acompanhar o pôr do sol no Prana, é surreal! Se você gosta de aventura, vale a pena ir no novo trenó de montanha do Parque Capivari, é muito legal! A região conta com pousadas maravilhosas e você encontra preços para todos os bolsos. E o melhor, os inscritos no canal tem aquele descontinho especial! Agora, se você gosta de praia, vai amar São Miguel dos Milagres! A cidade fica em Alagoas e faz parte da Rota Ecológica, que compreende algumas outras cidades e praias paradisíacas. Uma das melhores coisas para se fazer em São Miguel é se hospedar na beira da praia. Acordar com esse nascer do sol no mar é indescritível! Você também precisa fazer o passeio de jangada até as piscinas naturais, que são lotadas de peixinhos, e se aventurar no passeio de bugue que para na Praia do Patacho. Sério, que lugar! Um outro destino incrível é Petrópolis, conhecida como a Cidade Imperial. O principal museu já foi casa da Família Real Portuguesa. É uma cidade histórica muito charmosa, tem vários casarões antigos, ótimos restaurantes, cachoeiras e lindos parques. O lugar que ganhou destaque é o Vale do Amor, um santuário a céu aberto cercado por natureza. Petrópolis fica a apenas uma hora da capital do Rio de Janeiro, sendo um ótimo passeio bate-volta. E o último destino da lista é Pureza, a cidade das Águas Cristalinas, localizada no Rio Grande do Norte, a 80 quilômetros de Natal. Aqui você encontra alguns balneários com água quentinha e transparente. Um deles é o Chuí Brasil, onde fica a nascente do Rio Catolé. O espaço é fantástico e conta com ótima estrutura, lindos bangalôs e uma vibe maravilhosa. Em breve vamos lançar um vídeo contando mais detalhes desse lugar pra vocês. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e de conferir a dica completa na descrição. Agora conte nos comentários qual desses lugares você sonha um dia conhecer. Até o próximo roteiro!